está entre os delatados por executivos da OAS. De acordo com o jornal O Globo, a delação homologada pelo Supremo Tribunal Federal traz denúncias contra 21 políticos. Eles teriam recebido 125 milhões de reais. O paraibano Vital, segundo os delatores, teria recebido propina de 3 milhões durante a campanha eleitoral de 2014. Em troca, Vitalzinho teria blindado a empresa OAS na CPI mista da Petrobras. A defesa dele disse que não teve acesso à delação mencionada, mas que o ministro reitera sua manifestação feita há 3 anos, no sentido de que não recebeu qualquer doação irregular de campanha. E o Tribunal de Contas do Estado...